Então, meus amigos, chegou a hora das fábulas do Esopo. Como eu disse, o Esopo vai falar hoje aos covardes. Então, a fábula de hoje do meu amigo Esopo, aquele poeta, aquele filósofo grego que viveu 500 anos antes de Cristo, que passava suas comunicações através dos animais que falavam, etc. Hoje, a fábula leva por título As Lebres e as Rãs. Segundo o Esopo, cientes da sua própria covardia, as lebres, covardes, concluíram que deviam se jogar de um precipício. Não, somos muito covardes. Vamos, vamos cair lá embaixo. Então, rumaram para o topo de uma ribanceira, que ia dar num brejo. E as Rãs desse brejo, tão logo ouviram o tropel das lebres, se mandaram para o fundo da água. Vai saber o que vem aí, né? Foi então que uma das lebres viu As Rãs fazendo isso e disse para as demais, dois pontos, abre aspas. Out! Nada de nós lançarmos nesta fundura, pois acabamos de descobrir que existem animais bem mais covardes do que nós. Fecha aspas, moral da fábula do Esopo de hoje. Assim também para os homens. As desgraças alheias se tornam consolo para as infelicidades pessoais. Pro covarde, não tem nada melhor que a covardia do outro, né? Ou, como diz o Maurício Bellinello, quando você não quer fazer, você arruma desculpa. Ou, muita gente falando assim, está vendo? Está vendo? Foi plantar milho? Perdeu, viu? Então está, Esopo foi o Esopo de hoje. Mas tem também, como cereja do bolo, hoje tem, né? O meu amigo Sócrates, o amigo do Esopo, que disse, existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Você escolhe, amigão. Não, existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. E por fim, e por fim, para encerrar a edição de hoje, vamos à frase de quem? Quem deixou uma frase para a história? Mr. Harry Ford, não encontre um defeito. Encontre uma solução, João Batista. Não encontre um defeito, disse Mr. Harry Ford. Encontre uma solução. Essa é a nossa mensagem de hoje para todos os brasileiros que acreditam no nosso Brasil. Nós vamos encontrar, estamos encontrando uma solução.